O Pós-Teclado Quando eu voltei pra casa Eu vi o tiro no pé Botei a chave na porta Já tinha dedo da mulher A chave entrou Mas não rodou Mas não rodou A mulher trocou o tambor A mulher trocou o tambor A mulher trocou o tambor Esta sexta-feira Isso é uma besteira Eu fui num bailão O trem tava pão Era uma rasta-fé Tava cheio de mulher Eu me iludi O dia amanheceu E eu nem percebi Quando eu voltei pra casa Eu vi o tiro no pé Botei a chave na porta Já tinha dedo da mulher A chave entrou A chave entrou Mas não rodou Mas não rodou A mulher trocou o tambor A mulher trocou o tambor Amor é trocou o tambor Amor é trocou o tambor O tempo vai O tempo vai O tempo vem E a vida passa E eu sem ninguém Cadê você? E nunca mais apareceu E nem voltou pra me fazer sorrir E nem ligou Cadê você? E nunca mais apareceu E nem voltou pra me fazer sorrir Então cadê você? E eu quero convidar pra cantar comigo João Cláudio do Grupo Geradriz Valeu meu amigo Chico do Ciclá Tamo junto Mas não faz mal Pois eu me calo Tá tudo bem E eu sempre falo Cadê você? E nunca mais apareceu Aqui E não voltou pra me fazer sorrir E nem ligou Cadê você? E nunca mais apareceu Aqui E não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você? E não voltou pra me fazer sorrir 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 E não voltou pra me fazer sorrir